Fala galera, aqui é a Bianca, estou aqui nos estúdios Daniel Saboia junto com a Dandam Maravilhosa. A gente veio apresentar a coreografia da minha nova música Vai Tomando, feita por ela. E a gente vai dançar muito aqui, quer ver vocês em casa dançando muito também com a gente. Vem conferir. Jogando firme. Ah, me prepara que o fight vai começar, se tem pra bater o V desafiar. Abre a rodinha no baile, abre a rodinha no baile, abre a rodinha no baile. Toma que toma bumbum balançando, toma, então vai tomando, toma, então vai tomando. Toma, toma, toma que toma bumbum balançando, toma, então vai tomando. Toma, toma, toma que toma bumbum balançando, toma, 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 toma que toma bumbum balançando, toma, então vai tomando, toma, 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 toma. Para, fica de 4 e joga, cinturinha de mola, tatatatá, rajada. Sai na sequência da nada, mantendo o pico. Vem conferir. Envolvendo com a rabe, jogando firme. Ah, me prepara que o fight vai começar, se tem pra bater o V desafiar. Abre a rodinha no baile, abre a rodinha no baile, abre a rodinha no baile, abre a rodinha no baile. Toma, 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 toma que toma bumbum balançando, toma, então vai tomando, toma, então vai tomando. Toma, toma, toma que toma, bumbum balançando Toma, toma que toma, bumbum balançando Toma, toma Para Queadio fica de quatro e joga Cinturinha de mola Rajada Para, te clica de quarto e joga Cinturinha de mola Tata-ta-ta-ta-ta-rajada Vem! 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 Finalmente, você poderá aprender diversos ritmos em uma única plataforma A Dança Flix Você vai dominar todas as técnicas e principais trends Para perder a vergonha e se soltar Seja nas redes sociais ou numa festa Acesse agora mesmo a Dança Flix E aproveite os conteúdos disponíveis Sobre as técnicas de danças, trends e muito mais Link na descrição